Olá para você que acompanha a TV Assis City, essa é mais uma edição do programa Resumão do Dia e eu vou apresentar para vocês algumas notícias que foram destaque em Assis e também na nossa região. Lembrando que vocês podem seguir o Assis City pelo Facebook e também no Instagram, além de acompanhar a programação do nosso canal no YouTube. Para começar, nós falamos sobre a previsão do tempo. Nesta quarta-feira, dia 17 de abril, a previsão segundo o Climatempo é de sol com muitas nuvens e sem chances de chuva. A temperatura máxima pode chegar aos 27 graus, mas amanhã deve ser fria, já que os termômetros devem atingir os 16 graus. Na quinta-feira, dia 18, o sol também deve brilhar sem possibilidade de chuva, com variação térmica entre 16 e 28 graus. Já na sexta-feira, dia 19 de abril e feriados de Paixão de Cristo, a previsão é de sol com muitas nuvens, mas também não há chances de chuva. A temperatura máxima deve chegar aos 29 graus e a mínima deve ser de 17. E ainda falando sobre a Semana Santa, o Assis City divulgou a programação completa das missas e cerimônias que ocorrem até o domingo de Páscoa, celebrado no domingo, dia 21 de abril. Haverá missa com as crianças, a Alvorada da Ressurreição e muito mais. Então, acesse o Assis City e confira a programação completa. E a Associação de Estudantes de Tarumã realizou a arrecadação de livros infantis para a Biblioteca Municipal da cidade. Ao todo, foram arrecadados mais de 550 livros através de doações de seus associados. A Associação de Estudantes realiza um trabalho voluntário no município de Tarumã, através de ações educacionais, de cidadania, de arrecadações e todos os produtos que são doados para entidades e também pessoas necessitadas. Os associados também participam de eventos culturais, recreativos, tudo com o propósito de estimular e propagar a cidadania em prol do bem da sociedade. Nós vamos para um intervalo rapidinho e já voltamos com o programa Resumão do Dia. Seja carro, moto, caminhões, utilitários ou linha agrícola, os serviços da Maxilube são feitos por profissionais capacitados. A Maxilube tem uma linha completa e multimarcas de óleo lubrificantes e filtros de óleo de ar, de combustível e também do ar-condicionado, além de palhetas. Conheça a Maxilube. O Fiat tem uma equipe completa de profissionais treinados pela fábrica que atuam no ramo de compra e venda de veículos novos da marca Fiat e seminovos multimarcas. Surpreenda-se com o atendimento e facilidade de negociação que a atração Fiat de Assis e Paraguaçu oferece para você. E voltando ao resumão do dia, o destaque agora é para a parceria entre o Fórum de Assis e a Educação. A juíza, Mônica Tucunduva, é embaixadora do projeto Você é Insubstituível, uma vacina emocional contra o suicídio e os transtornos emocionais, do renomado autor Augusto Cury. Nossa equipe esteve presente no lançamento dessa proposta e você confere agora a entrevista completa. Olá para você que acompanha a TV Assis City, hoje nossa equipe está no Fórum de Assis para falar sobre uma nova parceria entre o Poder Judiciário e também a Educação, tanto municipal quanto estadual. Ao meu lado está a juíza Mônica Tucunduva, que é embaixadora deste projeto e que vai contar um pouquinho para a gente, afinal, o que é esse projeto, como ele se chama, o que a senhora pode explicar para a gente. Boa tarde, muito obrigada pela Assistência de estar acompanhando esse nosso trabalho novo aqui em Assis. Eu sou embaixadora desse programa Aqui em Assis, o Você é Insubstituível. É um trabalho que foi desenvolvido pela equipe do doutor Augusto Cury de prevenção contra o suicídio, contra bullying e transtornos psíquicos. E nós pensamos em fazer essa parceria com a educação, em primeiro lugar, para poder atender todos os profissionais da educação e também os adolescentes do ensino médio, para poderem ter acesso a esse trabalho, a esse programa de prevenção. Como consiste? Esse programa foi desenvolvido pelo Augusto Cury, que é um dos grandes nomes do nosso país. E como que ele vai ser articulado? Como que as pessoas vão poder ter acesso? A nossa proposta é de multiplicação. Eu fiz o treinamento com o doutor Augusto Cury e me tornei uma embaixadora pela Associação de Magistrados Brasileiros. E como embaixadora eu quis trazer para a minha cidade. Então eu comecei também fazendo aqui no fórum, com alguns servidores e mediadores, e essa proposta de fazer essa multiplicação dentro das escolas. Então nós vamos levar para as escolas que se sentiram interessadas em participar dessa parceria, nós vamos levar o programa, que são em quatro módulos. E aí cada representante de escola vai também multiplicar dentro da sua escola e assim poder atingir também os alunos. São quatro módulos, cada um desses módulos consiste em vídeos e debate entre os participantes. Isso faz uma forma de reflexão pessoal e também de reflexão de construir relações saudáveis no nosso ambiente, seja de trabalho, da família, na escola. Então também prevenindo o bullying e principalmente também o suicídio, que é algo que tem entristecido muito a nossa sociedade, não está tendo mais idade para isso acontecer. Então quanto mais cedo os jovens puderem ter contato com esse trabalho, melhor eles vão começar a administrar essas emoções, saber gerenciar isso com ferramentas simples, técnicas e ferramentas de gestão de emoção e poder trabalhar isso de uma forma mais saudável. A educação é essa porta de entrada para o início desse projeto, mas também como foi citado durante a fala da senhora, sobre os pais, a importância da comunidade como um todo. Isso, esse trabalho na verdade é para todas as pessoas, ele é um programa mundial de prevenção ao suicídio, ele é 100% gratuito, isso é importante ser frisado e não tem limite para quem apresentar, para todas as pessoas. Nós estamos buscando algumas frentes de trabalho para realmente poder desenvolver de forma nessa multiplicação. Então através da educação, acabei de receber convite da área da saúde para também a gente poder aplicar esse programa, então vai ser muito bem-vindo. Nós estamos fazendo aqui no fórum, nós vamos também oferecer para o público através do SEJUSC, de onde eu sou coordenadora, então já estamos treinando pessoas, capacitando para que elas também sejam facilitadoras lá no SEJUSC. Então é um trabalho de grande dimensão, o que a gente quer é que realmente o maior número de pessoas tenha acesso a ele. Então se você que está acompanhando a gente ficou interessado, pode procurar, como que faz? Pode procurar o SEJUSC? Pode procurar o SEJUSC, pode procurar também o pessoal aqui da Vara da Família ou da administração do fórum, todos estão participando. A gente está com uma equipe que está muito entusiasmada em fazer esse trabalho junto. Então é só mostrar esse interesse que nós vamos levar até você. E nesta segunda-feira, dia 15 de abril, o barbeiro de Paraguaçu Paulista, Renan dos Santos Cândido Martins, levou o nome da nossa região para uma grande disputa. Ele participou da Batalha de Barbeiros, organizada pela maior companhia do setor, durante um evento em São Paulo. Renan participou da categoria Freestyle e fez bonito, principalmente porque ele estava com muita vontade de participar, já que no ano passado ele não conseguiu estar presente devido a um problema de saúde. O jovem morou durante alguns anos em Votuporanga e nesse mês deve retornar para sua cidade natal, onde vai continuar na carreira como barbeiro e agora com mais essa competição no currículo. Parabéns ao Renan. E nós encerramos mais uma edição do programa Resumão do Dia. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a nossa equipe pelo telefone 18 99800 4144. Este número também é do WhatsApp, então se você viu alguma coisa legal, quer compartilhar com a gente, é só encaminhar para a nossa equipe. Continue acompanhando também o Assis City nas redes sociais, o nosso canal do YouTube e amanhã a gente está de volta. Tchau! 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 Obrigado.